Música Música Como você se sente? E disse na félicidade Como você se sente? Na félicidade Para Mas espere-me Eu amo você Uuuuuuu Que bom Ela está se aproximando do seu grande amor Félix está só alegre ali no portãozinho Esse é o crente Minha Ele se escondeu de vergonha Oh my god Vai Minha ansiedade ameta, o coração dispara O coração dispara Vem me narrar Me rebolando Félix acabou de correr Ele está indo embora Ele está fugindo Corre Minha Corre Minha Corre Cadê Milena? Vai Minha Ah Oi Oi Félix está ali Félix está ali Félix está ali Gente conseguimos Félix 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 Ele ali Separados agora por uma pequena distância Uma pequena distância Separados por uma pequena distância Félix 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 Félix